Quanto vale a chance pra quem tem a pressa de viver? Abre seu caminho sem ter tempo de se arrepender Quem vai roubar o seu lugar no mundo Se o poder de crescer, de lutar e vencer Tá batendo em você É o dedo prazo, maga, canta É feito mesmo o seu motivo Abre seu caminho sem ter tempo de se arrepender Roselos, tu me respeita, tá sabendo? Tu me respeita, senão eu te faço picadinho, hein? Calma, calma, Marcos, calma Você tá esquecendo que existe uma equipe toda envolvida nesse projeto Que papo furado é esse, Roselos? Que papo de burguês é esse? Tu sabia muito bem de onde vinha a grana quando entrou nesse projeto É bom para mim, é bom para você, é bom para a tua equipe, porque ninguém sabe que eu estou nessa jogada. Pico calado! Tudo bem. Se depender de nós, tudo bem. Agora, por favor, não me meta em confusão, tá? O filme é que eu faço com o certo? A grana do filme não está toda na tua mão? Tá. Então, faz a tua parte e deixa o resto comigo. Tudo bem. Muito legal. Vamos. Essa aqui. Amandinho. Essa. E essa aqui, Aquatec. Aquatec. Ah, ótimo. Menina, você é realmente uma santa. Ah, cabecinha de ouro. Pai, dá um tempo, senão não trago mais a Lucinha aqui em casa, tá? Não pode se meter nisso, não. Eu e a Lucinha somos sócios desse negócio. Eu e ela nos entendemos bem, né, Santinha? Ô, cabecinha de ouro. Tá dando certo mesmo, se eu estiver. Certíssimo, menina, certíssimo. As indicações que você deu foram todas ali na pinta. Subiram todas. Tive um look estupido. Ai, 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 ai. Ai, se não fosse essa dor nas minhas costas. Troca de colchão. Já falei pra ele, se não trocar de colchão vai trocar de mulher, porque eu já não aguento mais. Ó, se eu fosse você eu me preocupava mais com o condomínio aqui do prédio. Pois é. O senhor não gosta tanto de ser síndico? Não, não é que eu goste. Apenas eles me renegeram tantas vezes, insistem tanto pra eu ficar que eu acabei me acostumando. Está no sangue da gente. É, aquela moradora nova, aquela Dona Ofélia. Ela tem lá em casa conversando com a tia Maria e a Dona Carminda. Não foi não, não. É só lá. Ela foi em outros apartamentos que o Zé da Paixão me contou. Ah, é? Viu? É. É? O que que essa mulher tá querendo? O que que essa Dona Félia tá pensando, hein? Vai chegar aqui apagar meu cachimbo assim? Não é assim não. Eu tenho tempo de casa, rapaz. Antiguidade é posto. Tá pensando o que? Depois a minha plataforma tá montada no trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi aqui pra bem-estar dos moradores. Meu nome é trabalho, rapaz. Ninguém vai trocar assim por uma qualquer uma, não. Meu posto tá garantido. Ai, perdido. Se eu fosse você eu não ficava tão segura disso, não. O que? Ah, nem eu, hein. É, do jeito que esse país tá ansiando por reforma. E já que a gente não consegue trocar de político, troca de síndico. Pessoal muito engraçadinho, muito espiritual. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. O melhor momento é quando ela chega do trabalho. Porque a rua tá deserta e ela fica sozinha lá com aquele garoto. Ah, esse aí a gente afasta com o peteleco. Então vai ser amanhã as duas. Agora se manda, que a Valéria tá de Chico, tá um inferno, vai. Falou, Alvumar. Tudo bem. Até mais. O que vocês estavam combinando? Tu não quer sair desse buraco que a gente se meteu? Então fica fria que a gente sai. E não me torra o saco. Ah, Marina, eu fui tão egoísta com você, né? Ah, Marina, eu fui tão egoísta com você, né? Ah, Marina, eu fui tão egoísta com você, né? Ah, Marina, eu fui tão egoísta com você, né? Ah, meu Deus. A gente não pode ser assim, não, né? A gente tem que ser amigo das pessoas. Não pode abandonar as pessoas assim, não. Tudo bem, Wanda. Eu sei que essa doença assusta todo mundo, cara. Pois a única coisa que a gente leva dessa vida, Marina, é o que a gente tem de carinho pelos outros, é o que a gente pode ser de solidário com as pessoas. A gente tem que tá junto, mesmo nas piores horas, até na hora da morte. É, pra morrer basta tá viva, não viu, Marlene? Ai, meu Deus, como é que eu posso ser uma pessoa boa se eu fico te abandonando nessa hora que você tá precisando tanto da gente, né, Marina? Tudo bem. Eu também tenho medo de passar esse negócio pra vocês. Marina, se a gente seguir as instruções direitinho do médico, não tem o menor perigo. O que eu disse? Ai, Marina, a gente foi tão injusta com você, né? Ó, também eu já tenho uma ótima ideia. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pega o apartamento da Marlene, a Marina aluga aquele apartamento, que aí ela fica pertinho da gente e a gente pode cuidar dela. Ah, Marina, olha que boa ideia, menina. Gente, que isso? Eu não tenho grana pra isso, não. A grana que o velhote me dá só paga a minha comida, cara. E o quarto que eu moro, não tem dinheiro pra isso tudo. Olha aí, veio seu Patrício. Oi, meu amor. Não falei? Oi, Marina, aleluia. Que bom que você voltou, hein? E aí, Patrício, tudo bem? Tudo bem. Pode dormir tranquila, que aqueles gringos já cantaram pra subir. Não vai te incomodar nunca mais. Jura? E o Theo? Você está ótimo, esperando no AP dele. Ah, meu Deus! Patrício, você chegou numa boa hora, vem cá. Você fica aí, a gente acabou de ter uma ideia de alugar o apartamento da Marlene pra Marina ficar aqui perto da gente. Só que ela não tem nem dinheiro pra isso nem pra comprar remédio. Pode ajudar a gente. Ah, preta, claro, claro. E o Theo também. Tá, nós vamos pagar o aluguel. Olha aí, o problema está resolvido. Agora só falta arranjar dinheiro pros remédios. É, tem um artuzão, né? Cheira. De repente eu dou um toque nele e ele me dá uma força. Ih, aquilo tem coração de aranha caranguejeira. Se fosse você, não tentava, hein? Ela engoliu a mosca. Ela quem, dona Carminda? Aquela planta ali. Eu vi. Nossa, planta engolindo mosca? Acho que a senhora está vendo coisa, viu? Estou vendo, não. Você não sabia que tinham plantas assim? Não sei, mas essa daí não é dessa. Nossa, essa daí é violeta. É, ultimamente vem crescendo no meio da violeta. Você não viu? Nem reparei, viu? Também? Eu nem paro em casa, né? Olha só que coisa horrorosa. Nossa, dona Carminda! Que horror! Tira isso daí! Disse. Como é que foi crescer isso nesse vaso? E eu que sei. Já falei pra tia Maria pra tirar isso daí, mas ela disse que podia ser sua. Imagina! Pra que que ela queria essa planta aí asquerosa? Amanhã eu vou fazer uma limpeza, tiro ela do vaso e jogo fora. Isso mesmo. Faz isso, simbora Carminda. Ai, credo, que planta nojenta. Perdi até a fome. Ah, eu já estou indo, viu, Anand? Certo. Olha, segura aí até esse cara chegar, tá bom? Certo. Amanhã a gente te fala, então. Tá, você também. Barra pesada aí na portinha. Trabalhou as pampas, né? É. Pra compensar a vagabundagem de uns e outros aí, né? Não, peraí. Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara. Eu tô encarando a mão a barra pesada. E pra você ter uma ideia, eu vou pegar esse plantão aqui até o sol raiar. E sabe pra quê? Pros bacanas poderem botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente. Boa noite. Boa noite, prefeito. Prego. Ó, tuzão. Não. Ó, maior limpeza. É. Pode chegar com as gatinhas aqui. O homem acabou de sair. Tá legal. Não demora não, hein? Opa! Desculpe ter feito esperar. Não sabia da tua visita. Sem problema não, tudo bem. Senta aí, fica à vontade. Obrigado. O caso daquele tiroteio aqui no River, aquele negócio daquela menina que morreu aqui, aquela bailarina de vocês, Marlene, foram requisitados pelo delegado Portinho. É, eu tô sabendo, já falei com ele. Eu tô aqui pra fazer um novo interrogatório sobre esses dois casos. É, eu não acredito que tenha uma relação, um caso com outro. Não é? Não. Por quê? Porque eu acho que o assassinato da Marlene só pode ter sido feito por obra de algum tarado. Sinceramente, eu não vejo porque outro novo interrogatório comigo. Eu já falei tudo que sabia. Pátio, pra você não se incomodar, eu tô aqui pra ouvir tudo de novo. Eu sou todo ouvido. Por favor. Ai, que coisa, Anselmo. Não sei, que coisa. Se encasquetou com isso? Não encasquetei, não. Que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Entendeu? Não sei. Pode ser que no tempo que você passou lá presa, você tenha reavaliado a sua vida, chegado a novas conclusões. Mas que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Porque você voltou outra em relação ao Theo. Ah, peraí. Eu sempre gostei dele. Você sempre gostou dele, mas achava um absurdo ele ter recebido o habeas corpus para responder ao processo de liberdade. Ah, tudo bem. Tudo bem, eu me enganei. O Theo não é uma pessoa tão perigosa assim. O Theo não é uma pessoa perigosa, Bárbara? É. É, mas ele também pode ser doce. Tudo defende. Defende do quê? O que você tá embarcando nessa tua cabecinha? Você jura que não conta nada pra ninguém? Mas tem que jurar? Tem. Tem que jurar porque dessa vez é sério. Tá? Esquece o repórter que tem aí dentro de você. Me responde como amigo. Você jura? Eu juro? Conta, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eu tive uma recaída. É. Quer dizer, mais do que uma recaída. Eu... Dessa vez me apaixonei mesmo. O Theo? O Theo? O Theo? O Theo? A gente sabe que tem muita sujeira embaixo desse tapete, cara. Muita sujeira. Se você colaborar, pode acabar até se dando bem. O que eu sei foi o que eu disse. E esse? E esse tal de Russo? É. Conheço de vista. De vista. Quer dizer que ninguém sabe onde mora esse cara? Ninguém sabe nada dele, né? Eu também não sei. Pô, cara, deixa de ser burro, entendeu? Deixa de ser burro. O Theo vai dançar. O Theo vai ser preso. O Portinho jurou que vai prender ele. Isso não é brincadeira, não. Ele vai ser preso. E se você não colaborar com a gente, tu vai acabar indo de rodão, moro? Eu só conheço o Theo da casa da Sheila. Quer dizer, não tenho nada com ele. Aí, depois, eu tô aqui na gerença do River Bar há muito, muito pouco tempo. Quer dizer, eu não tenho nenhuma intimidade aí com a pessoa que frequenta aqui. Quer dizer, o que eu disse pra você é isso. A única maneira de ajudar, tô falando a verdade. Tô sabendo. Tô sabendo. Eu procuro que tem que fazer isso. Então, quando bumps, mas são as porças... Mas acusado com ela. Mas são, ovo está dropsando. Quanto deidän, se ser de alguma coisa, funcionando... Ah, você tá baixando? Nesse, quando diz BLG's cair tão boa. Tá boa a purão carida você. Tem algumas pessoas lá que não merecem muita confiança. Você deve até conhecer. O que você fez com eles, Théo? Eu fiz o que eles mereciam. Eu fiquei tão preocupada. E é, você não confia mais em mim? Não é isso, né, Théo? Tem hora que parece que você vai, depois você dá pra trás de novo. É, eu sou muito confuso mesmo. Não sou nada fácil, você sabe disso. Mas eu te amo a si mesmo, tá? Eu também te amo. O quê? É, também te amo. E você esqueceu a Simone, né? Não, não. A Simone foi o grande amor da minha vida. Mas existem outras formas de amar, pra gente querer bem. Ai, Théo, que bom que você tá pensando assim. Sabe que eu achei que quando você saiu da gaiola lá, eu nunca mais ia te ter. Você saiu com aquelas ideias de não transar com mais ninguém. Eu tava meio confuso, meio perturbado. Mas agora não, agora tudo tá se normalizando. Tá entrando nos eixos. Inclusive eu e o neném? Inclusive vocês dois. Principalmente vocês dois. Você é a mulher que me serve. É difícil pra mim conversar essas coisas com você, entendeu? Por quê? Ah, porque, Ansel. Porque eu sei que você gosta de mim, né? E você sofre. É por isso. Eu já até pensei em pedir pro Rodrigo desfazer a dupla da gente. Não, isso não, por favor. Ah, como não, Anselmo? Como não, ué? Você sofre, você fica magoado. Tô vendo, você tá sofrendo agora. Ô, Bárbara, se eu tô sofrendo, é um problema meu. Vai deixar que eu seguro a onda, tá legal? Eu sei. Vai, conta. Quer dizer, então que o... Que o Theo te salvou. Pois é. Você acha? Agora você entende, né? Por que eu não contei nada pra ninguém. Você não só não contou, como você inventou uma história mentirosa pra não envolver o nome do Theo. Peraí, eu sei que o que eu fiz foi grave, eu sei. Agora, se você quer saber, eu não me arrependo, não. É. Te salvou, né? Não, uma situação difícil. Pois é. Você acha que eu podia envolver o nome dele? Podia? Não, não podia, né? Engraçado, né? O que o amor faz com uma pessoa? Todas as pessoas do mundo, acho que você era a única que eu jamais pensei que pudesse fazer isso. Jamais pensei que você pudesse agir assim. Mentir pra proteger um criminoso. Um criminoso que salvou a minha vida, Anselmo, sabe? Se não fosse ele, o Artozão tinha acabado comigo. E eu não tava aqui conversando com você, não. Quer dizer, então, que... quando você some, é com ele que você tá. É. É com ele. Bárbara, Bárbara, isso é uma loucura, entendeu? Essa paixão é uma loucura. Isso... Isso... O Theo é um bandido. Eu sei. Ele pode não ter matado o Simone, mas ele matou o Afonso, ele se envolveu num assalto, sabe lá Deus, mas quantas coisas mais... Eu sei de tudo isso. O que que é? Pensa que eu não sei? Lógico que eu sei. Mesmo assim, você... Mesmo assim? Como é que eu vou te explicar, Anselmo? É incontrolável, você entendeu? Quando eu vejo, já tô... Eu já tô pensando nele, eu já tô... Você quer saber? Mesmo? Eu tô alucinada por ele, mas tô enlouquecida. Sabe, às vezes eu até penso que... que eu seria capaz de qualquer coisa por ele. Se você quiser, tem que ser amanhã. Eu não tô aguentando mais. Que se dane o filme. A minha vida é muito mais importante do que o filme. O que você não acha? Tá falando com quem, princesa? Então tá, mãe. Amanhã a gente se fala, tá? Agora eu tenho que desligar. Um beijo, tchau. Era mamãe, eu tinha ficado de ligar pra ela. Pra falar o quê? Nada, só pra conversar. Tu não marca a bobeira comigo não, princesa. Eu sei que você tem um motivo pra brigar com a Valéria. Ela não agiu direito com a Renata, dona Carminha. Eu também acho. Mas ela é minha filha. Eu gosto dela. No fundo, a Valéria não é ruim. Acredita em mim. A Valéria sofreu muito na vida. Ela sofreu muito nas mãos do Teotônio. Por isso é que eu acho que tudo que aconteceu e que tá acontecendo com ela é culpa minha. Não imagina, dona Carminha. Esse cara não tem culpa de nada. Mas eu acho que a culpa é minha e o que é que eu posso fazer? Se ao menos você tentasse se aproximar da Valéria. Me aproximar da Valéria? Quem sabe que com seus bons fluidos você não conseguia fazer com que a Valéria fosse uma moça normal? Com uma vida normal? Um namorado normal? Namorado? Eu não gosto dele. Eu nunca gostei dele. Ter dinheiro não é tudo na vida. Um homem que bate numa mulher não pode ser boa coisa, Lucinha. E ele bate na minha Valéria. Olha, eu sinto muito, dona Carminha. Mas da Valéria eu quero distância. Desculpa, eu sei que ela é sua filha, mas é porque em volta dela circula uma energia muito ruim. Mas é a energia dele, eu tenho certeza. Pode até ser, dona Carminha. Mas eu não posso perdoar a Valéria. Isso eu não posso fazer. Pensa melhor. Não fala nada agora. Essa noite, pensa na Valéria. Eu não tô pedindo pra você conviver com ela. Mas, por favor, que você puder fazer à distância pra ajudar, faça. Turma. Não fugiu de mim, né, princesa? Eu não disse que ia segurar a barra? Tu só tá esperando a hora certa de pular fora do barco e me ver estrebuchar do inferno, né? Que isso, Russo, que ideia? Que eu quero que você pense direito no que tá fazendo pra dar tudo certo. Tá pensando que eu fiquei louco por causa da Lucinha? Não. Acho que você tá ficando louco de tanto matar a gente. Culpada de tudo é ela. Por causa dela que tudo aconteceu. não tem mais problema, não. Isso aí vai estar resolvido já, já. Se me prometeu que não ia fazer... Não vem com papo, não, princesa. Assim que ela sair da julgada, que a gente se livrar dela, tu vai ver como é que vai voltar tudo ficando normal pra gente. É ela que é a culpada de tudo. Agora vem cá. O que que cê tem? Tá tremendo? Eu tô com frio. Cê não quer fechar a janela? Vem cá que eu vou te esquentar, vou te aquecer. Luz, está pegando fogo. 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 Luz, eu não disse. Luz, eu não disse, foi ela. Ela é a culpada de tudo. Luz, vá pegar água, vá pegar água. Se tem alguma dúvida agora? Olha aí, isso é trabalho dela. Ela quer me matar. Ela quer me enlouquecer. Ela quer me enlouquecer. Ela quer me enlouquecer. Ela quer me enlouquecer. Ela vai me empagar. O louco seria se deixasse isso. Lace-a. Apaga-la pra me matar. Eu quero matar antes. Eu quero acabar essa dela. Eu quero que você me mata. Eu quero que você me matasse. O que é isso da loucura, russo? O que é isso da loucura? O que é isso da loucura? O que é isso da loucura, russo? Calma, Valéria, calma. Vem cá, me explica, com calma, o que foi que aconteceu aqui, vai. Ele foi matar a Lucinha, Serginho? Mas quem é o russo? É, e ele já deve estar chegando lá. Não, mas peraí, por quê? Por quê? Valéria, me explica. O que foi que aconteceu aqui nessa cama? Me explica. Eu estou tentando ligar com o delegado Portinho, com o telefone que ele me deu. Mas ninguém atende. Mas como não atende? Você tem que atender. Peraí, peraí, Valéria, você está discando o número certo? Toma, tenta aqui você. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Claro que não. Ô, Mara, será que você podia me fazer um favor? Leve o Orlando aí a umas lojas e compre umas roupas para ele. Eu gostaria que o meu filho andasse bem vestido. Olha aqui, Orlando. Isso vai ajudar você a se integrar em um mundo que pode ser bem mais simpático e generoso do que você próprio pode imaginar. Olha aqui, eu sei que é muito difícil para qualquer pessoa passar para o outro lado. Mas eu vou fazer o impossível para te ajudar a, enfim, a atravessar a fronteira. Bem, eu e a Mara, naturalmente, não é, minha querida? É o papai e a babãe. Ah, garota, ame. Fala, mamãe! E aí? É. É. Não dame a sua opinião. É. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah! Tchau, vinha se for! Me wanti na peça. Quase vai acabar. Neto se for! A Morena aprendeu coisa que eu não sabia. Quanto filha... Essa porca, é? Lá, está tocando essa porca. Alô! Alô, é ele! Portinho? Portinho? Eu? Ué, eu resolvi dar uma incerta aqui, né, pra ver como é que tá o plantão. E o telefone? Ah, daqui tudo bem. Tudo bem, irmão. Deve ser defeito da minha. Reclama com a telésia pra reclamar comigo. O que é que houve? Pou, mas como é que é? Tá legal. Tá, entendi. O que aconteceu? O que que há? Um cara lá invadiu a casa daquela tia Maria, aquela família que não sai daqui. E raptaram a vidente lá. Aquela menina que vê tudo lá em Torta Garfo, na senhora Lucinha. Pô, cara. E o Portinho tá lá. No mínimo foi aquela Bárbara Diniz que avisou, né? Que tá sempre em cima aquela menina lá. Pô, rapaz. Pior que ele já sabe quem foi. Quem foi? O Russo. O que você tá? Pois é, dá uma limpada em tudo aqui. Vai, corre. Seu Portinho, não bota a mão no Russo, a gente tá frito, meu irmão. Não, não é que tá frito coisa nenhuma, rapaz. É só mesmo que o grego. O Russo. E não é a mesma coisa, Arthur. Claro que não é a mesma coisa, rapaz. É só um pouco ministrando pra grego, pra nada, rapaz. Pera aqui. Dê um jeito aí que eu tô me matando, hein? Dê um jeito legal aí, mano. Vai num café pro homem quando ele chegar pra dançar a bomba do Portinho. Pera aí, Arthur. Vem cá, eu vou ficar aqui segurando o pepino todo sozinho. Pera aí, meu irmão. Como é que é? Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Tu já não se divertiu? Comeu do bom e do melhor, entendeu? Salgado e doce aí, tá reclamando? E além do mais, o plantão é teu. Presta atenção no serviço. O que que há? Cuida de tudo aí. Deixa comigo. Galeria, pra onde esse seu namorado pode ter levado a Lucinha? Eu não costumo saber os hábitos dele. Eu não costumo saber que nem o que há. Alô? Oi, Bárbara. Que bom ouvir tua voz. O quê? Tá. Eu tô indo pra lá. Tô indo pra lá agora. Tá, vejamos. O que que ouve dela? Você vai sair? O Russo sequestrou a Lucinha. A maior confusão na casa da Tia Maria. Eu tô indo pra lá. Eu vou lá. Eu vou com você que eu posso te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem tomar um cafezinho na cozinha, Wanda. Ah, Marta, vamos tomar um cafezinho lá na cozinha, coisalha. Também quero, mãe. Vem, minha filha. Vem, licença. Tia Maria. E aí, Tia Maria? Tia Maria, sou eu, Teu. Você aqui. Como é que você me encontrou? Eu vim morar uns tempos aqui com a Simone e o Manolo. O era antigamente. Você quer saber de uma coisa? Eu vou contar só pra você. Quando a gente quer, o tempo não muda. A gente fecha os olhos e pede pra Nossa Senhora da Glória pra nos dar de volta ao tempo. Aí, abrimos uma porta, devagarinho. O tempo está lá. O tempo que imaginávamos passado e não passou. Ele estava escondido dos nossos olhos com as surpresas que nos fizeram viver. E a senhora ainda gosta dessas surpresas? Surpresas reveladas tornam-se lembranças. Você quer vir comigo para o tempo que recomeço? A Lucinha está dormindo. Vem. Eu gosto muito de você, Teu. Seus olhos têm tanta paz. Chefe, aceita um cafezinho, chefe? E aí, Portinho, tudo bem? Tudo legal? Não, nada bem. Quer saber o que aconteceu com os telefones dessa delegacia? Com os telefones? É. É que eu saiba nada, não aconteceu nada. Inclusive, o Artuzão esteve aqui, telefonou. Aí, ó. Está funcionando. Eu, hein, Portinho? Anísio! Opa! Diz aí, chafinha. Traz a Valéria pra cá. Vê se você acha o Josimar aí também. Não. 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 Onde a dona Simone foi encontrada, viu? Outra coisa. Depois você vai pra casa do Russo, tá? Fica lá até ele chegar. Tudo bem. Galera, dá um endereço aí. A CIDADE NO BRASIL 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 CASTIMBLY CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL lot Vanda CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL LEO CIDADE NO BRASIL Micro sisters i said inovidad any great tail inovidad Tchau, exato. Não, Theo, eu vou com você, então você não vai me deixar aqui sozinha, Theo. Não, do jeito nenhum, isso é negócio pra homem, você não pode... Esse cara tá maluco, Theo, ele vai vir aqui, eu fico com medo. Eu pensei que você estivesse indo dormindo. Você não sabe o que aconteceu, mas o Russo sequestrou a Lucinha. Você não sabe o que aconteceu, mas o Russo sequestrou a Lucinha. Amanhã poderá continuar a acompanhar Corpo Santo. Agora vai ficar com Anabela Mota Ribeiro e Manuel Luís Goxa, que hoje convidam José Moreira e Valdemar Faustin, Barbosa Figueiredo, Isabel Perri, Sofia Serra, António Cabral e o grupo Alafun e Rui Veloso para animar este espaço das manhãs do Canal 1. Depois de Praça da Alegria vai ficar com Lindolfo Ribeiro e a rubrica de culinária. Logo à noite, a partir das 21h40, não perca a transmissão do jogo Benfica-Bayern de Munique. Fica então dentro de momentos com Praça da Alegria. Fica então dentro de momentos com Praça da Alegria.